Eu estava falando sobre a chuva, né gente? Hoje, terça-feira, tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas e nesta época do ano aumenta, então, toda a preocupação em relação à dengue. Por que, gente? Três Lagoas está em situação de alerta e a Secretaria Municipal de Saúde não descarta uma epidemia de dengue aqui na cidade. O índice de infestação do mosquito transmissor da dengue em janeiro é de 3,1%, o que coloca Três Lagoas em situação de alerta. O verão é a estação do ano em que há uma maior ocorrência de chuva. Com tanta água parada, acumulada e, ao mesmo tempo, muito calor, está formado o cenário ideal para reprodução e ataque do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zique e chikungunya. A situação da dengue é preocupante não apenas em Três Lagoas, mas em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com a secretarista do Auto Saúde, somente neste início de ano já foram notificados 129 casos suspeitos e 7 confirmados em todo o estado. Em Três Lagoas, na primeira semana de janeiro, foram 35 casos suspeitos de dengue. No ano passado, 23 mortes foram registradas por dengue em Mato Grosso do Sul, com 57.323 casos notificados e 20.797 confirmados. Em 2022, Três Lagoas registrou 2.649 casos notificados de dengue, sendo 986 positivos e 1.583 negativos. De acordo com o coordenador de endemias, Alcides Ferreira, é possível que uma epidemia de dengue seja registrada neste verão, devido ao calor e chuva, período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. O trabalho no combate à dengue acontece o ano inteiro, mas nesta época do ano, as ações são intensificadas. Isso mesmo, o trabalho de controle da dengue e do Aedes aegypti, ele é o ano todo. Então a gente não para, você começa em janeiro e termina em dezembro e isso é uma continuidade. Visita às casas, borrifação, orientação, mutirão, que nós começamos o ano passado e estamos dando continuidade este ano. Então assim, mas a gente precisa da participação efetiva da população, porque os criadores estão nos domicílios. Mais de 80% dos focos são encontrados nos domicílios e a Secretaria de Saúde se preocupa com isso. Então é a hora que a gente intensifica as ações. Este primeiro semana de janeiro nós realizamos o Lira, o levantamento de índice rápido em toda a cidade e com esses resultados nós começamos a intensificar as ações aonde foram encontrados mais focos. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, os mosquitos estão 80% nas residências, 10% nos estabelecimentos comerciais e 9% nos terrenos baldios. O coordenador de endemias chama a atenção da população para o combate ao mosquito, que deve ser uma ação feita por todos. 80% dos focos são encontrados nos domicílios, em depósitos possíveis de fazer manutenção. Então a gente ainda vê que as pessoas sabem que tem dengue, que os casos são suspeitos nesse período de chuva, onde o mosquito se desenvolve, mas as ações que ainda são pequenas, que precisam ser mais intensificadas pela população. Essa manutenção do seu quintal, essa vestoria, uma vez por semana, você tirar 10 minutinhos e fazer a vestoria, eliminar a água, eliminar a depósito que tenha água, que é onde o mosquito se desenvolve, você consegue minimizar bastante a transmissão dessa doença. O resultado do levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, do ano de 2023 é preocupante, pois o índice geral de infestação do mosquito transmissor da dengue é de 3,1%, o que coloca Três Lagoas em situação de alerta para um possível surto ou epidemia da doença. Apesar do índice geral ter sido de 3,1%, tem bairros em Três Lagoas que o Lira apresentou resultado superior acima de 4%. O resultado do Lira é superior ao recomendado como satisfatório pelo Ministério da Saúde, que é abaixo de 1%. De 1% a 3,9% o índice representa situação de alerta, acima de 3,9% a risco de surto de dengue. Alguns bairros em Três Lagoas apresentam risco de surto da doença. O aumento de casos de dengue já reflete, inclusive, no atendimento da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. A diarista Rosely Soares Paniago foi até a UPA porque estava com todos os sintomas da dengue. Desde sexta-feira. O que a senhora tem? Ah, moleza, deu febre, vontade de fazer nada, desânimo, tudo, não almocei, não jantei, aquela fraqueza no corpo. A senhora fez o exame? Então, fiz agora, vou sair o resultado, esperando sair o resultado, vim aqui no UPA fazer. A senhora já teve dengue alguma vez? Já, sim, já. Rosely diz que mantém o quintal sempre limpo, livre dos focos de dengue, mas infelizmente, por causa de outras pessoas, alguns acabam pagando pelo desleixo de outras. A gente cuida os quintais, mas outras pessoas não cuidam. Então, isso aí, né, quem sai prejudicado é os que limpa e os que não limpa, né, e a gente fica doente, né, é desse jeito. A diarista sabe bem do que a dengue é capaz e como é horrível contrair a doença. Por isso, pede a colaboração dos moradores no combate ao mosquito. Ah, que eles limpam o quintal, né, que eles deixam tudo limpo para poder não ter o foco, né, da dengue. Isso aí é muito importante, né. O aumento de casos de dengue em Três Lagoas já reflete no atendimento da UPA 24 horas. Muitas pessoas com sintomas de dengue, também com sintomas da Covid, têm procurado diariamente a UPA, o que faz com que o atendimento acabe demorando. Eu entrei nove horas e fui atendida meio-dia. Aí, para fazer o exame, a mulher ia chegar só duas horas. Aí, eu tive que ainda esperar mais uma hora e agora mais uma hora para o exame. É difícil, né? É difícil, muito difícil. E aí, eu tive que ainda esperar mais uma hora e agora mais uma hora e agora mais uma hora e agora mais uma hora e 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 mais uma